Muito bem, vamos nos preparar para daqui a pouquinho a nossa oração. Mas antes, vamos lembrar o que diz o Salmos 23. O salmista diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal ao amor, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista, aqui nesse Salmos 23, ele está fazendo de Deus, o seu Senhor, o seu pastor. O salmista Davi, nós sabemos que nesse Salmos de Davi, ele era pastor de ouvir-lhes. É bem verdade que justamente no dia em que Deus mandou Samuel na casa do pai de Davi, para consagrar o futuro rei de Israel, Davi viu a mesa sendo preparada para receber o profeta. Davi viu os seus irmãos se arrumando. Davi viu a casa sendo preparada para receber o profeta, até porque era a presença do próprio Deus. Mas justamente naquele dia em que Davi, pelo menos, queria fazer parte da festa, queria, pelo menos, assistir um dos seus irmãos, ser escolhido para ser rei de Israel. O pai dele, naquele dia, diz para ele ir para o pasto, cuidar das ovelhas. O pai dele, naquele dia, diz, você, Davi, não vai participar da festa. Você vai cuidar das ovelhas e das ovelhas malhadas. Para quem não sabe, nada na Bíblia é escrito por acaso. Quando diz as ovelhas malhadas, eram aquelas ovelhas que tinham algum tipo de anomalia, deficiência. E por nascer com alguma anomalia, o judeu, por considerar muito a ovelha, eles não sacrificavam aquela ovelha. E elas eram tidas como ovelhas malhadas. Elas ficavam em um aprisco, separadas das ovelhas sadias, perfeitas. Então eram as ovelhas mais desprezadas. E Davi foi colocado justamente naquele dia para cuidar das ovelhas e das ovelhas desprezadas. Porque ele também estava sendo desprezado. E certamente ele, olhando para aquelas ovelhas, com todo amor, com todo carinho, ele disse para Deus, assim como eu estou sendo o pastor dessas ovelhas desprezadas, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor me faz repousar em verdes pastos. O Senhor prepara uma mesa para mim. Já que a mesa lá em casa, que o meu pai e os meus irmãos prepararam, não é para mim. O Senhor prepara uma mesa para mim. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Parece que eu vejo Davi terminando de escrever esses salmos. Terminando de fazer essa oração. E um dos irmãos vão chegar gritando, ou vai chegar gritando, dizendo a ele que ele tem que voltar para casa. Porque Samuel disse que ninguém se assentaria à mesa enquanto Davi não chegasse. Porque os que estavam na casa, arrumados, preparados, para ser escolhidos, ou para ser o escolhido, nenhum deles era o escolhido. E sim aquele que estava lá cuidando das ovelhas. Eu disse outro dia na reunião que Deus nunca chamou ninguém que estivesse parado, de braços cruzados. Eu sempre chamo aquele que está em movimento, aquele que está trabalhando, aquele que está lutando, labutando, quando Deus escolheu Eliseu, Elias foi chamar Eliseu para ser o seu sucessor, Eliseu estava arando a terra. Quando Jesus foi chamar Pedro, Pedro estava pescando. Quando o anjo apareceu para as ideões, ele estava malhando o trigo, ele não estava na caverna. Davi estava trabalhando, estava servindo as ovelhas. E Deus o escolheu. Se você fizer a sua parte, minha amiga, meu amigo, não importa quem desprezou você, não importa quem despreza você, mas Deus vai mandar te buscar. ainda que seja lá no pasto, ainda que seja lá no pasto, atrás das ovelhas, Deus vai dizer, ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chegou, Deus disse para Samuel, esse é o homem que eu escolhi para ser o futuro rei de Israel. Ainda era um menino. Ainda era um menino. Não tinha experiência, capacidade, condição aos olhos humanos. Mas Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. E quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele prepara, Ele unge. Deus te escolheu. Deus te chamou para vencer. Se renda a Ele, que Ele vai te capacitar. Ele vai te abençoar. É só você permanecer com Ele. É só você fazer dEle o seu Senhor, o seu pastor. Nada te faltará. Vamos orar? Se possível, já deixa o seu like aí, dá um cliquezinho nesse joinha, porque não custa eu fazer isso. E quando você faz isso, você já nos ajuda a evangelizar. Se você não é inscrito, inscreva-se também no canal e também envia depois essa mensagem, essa oração, para pelo menos três contatos que Deus te lembrar. você vai ser bênção na vida de alguém. Você vai nos ajudar a evangelizar. Se possível, feche os olhos. Meu pai, eu faço das palavras de Davi, nesse Salmo 23, as minhas palavras. O Senhor é o meu pastor. nada me faltará. A nossa esperança, meu Deus, está no Senhor. A nossa confiança está em Ti. Quantos Davis que estão aqui orando conosco, desprezados, até pela própria família, envergonhados, humilhados. pessoas, meu Deus, que haja lágrimas, é que falam por ela. Tem horas, momentos, que essa pessoa se pega chorando. Não é porque ela quer não, meu Deus. É porque ela precisa tanto de um milagre. ela precisa tanto do Teu afago, do Teu carinho. Essa pessoa precisa tanto, meu Deus, da Tua consideração, dos Teus cuidados. Eu sei que teríamos aqui uma lista de pedidos a fazer, mas nós sabemos que esses pedidos vão se realizar se a nossa fé, a nossa vida estiver 100% na Tua Palavra. Então, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e venha agora, meu Deus, com a Tua misericórdia nos envolver que, neste momento, meu Deus, a Tua presença santa, bendita, possa envolver essas pessoas de tal maneira, meu Deus, que esse coração contrito, quebrantado, seja cheio da Tua presença, que o Teu Espírito, agora, possa envolver essas pessoas de tal maneira, meu Deus, que haja salvação nessa casa. Se tem alguém doente que seja curado agora, se tem alguém escravo de um problema crônico, antigo, que essa pessoa seja liberta e que haja paz, meu Pai. Que ao respirar profundamente, que a Tua presença possa trazer alívio para a alma dessa pessoa, respira fundo aí onde você está e receba paz. Deus é contigo. Ele te escolheu. Assim como Ele escolheu Davi, Ele também te escolhe para você ser um vencedor, uma vencedora. Abençoa, meu Deus, a vida amorosa, familiar. Abençoa a vida financeira, sentimental, espiritual. Faça, meu Deus, morada em cada uma dessas pessoas. abençoa os dizimistas da Tua casa. Abençoa essa pessoa que tem um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. Que ela veja a diferença, meu Deus, entre quem te serve e quem não te serve. Que ela veja a diferença entre quem obedece e quem não obedece a Tua Palavra. ilumina essas pessoas, meu Pai. Resgata aqueles que estavam afastados, longe do Senhor, aqueles que se encontravam frios, aquece eles com a Tua presença, aquece essas pessoas com a Tua luz, meu Pai. Pois nós entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos. Aí onde você está, diga assim, Senhor Jesus, pode repetir isso, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, os meus sonhos nas Tuas mãos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quem crê, diga assim, seja. Amém. Amém? Deus é contigo, Ele te escolheu, basta você permanecer, basta você se agarrar a Ele com todas as Suas forças, que Ele vai fazer novas todas as coisas. A Igreja Hospital da Alma fica na Avenida Amazonas, 1700, aqui em Belo Horizonte. Todos os domingos, sete da manhã e principalmente nove e meia da manhã, nós temos aquela reunião para transformar sua vida e transformar sua família. Às segundas-feiras, sete e meia da noite, uma reunião voltada pela vida econômica, para Deus destravar sua vida financeira. Às quartas-feiras, sete e meia da noite, para você se encher da presença de Deus, para você ser cheio do poder de Deus. Às sextas-feiras, dez da noite, aquela reunião forte de limpeza espiritual, de libertação, de quebra da maldição. Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte, a cem metros da Praça Raul Soares, aqui em Minas Gerais. Mas você que é membro virtual ou que vai ser membro virtual, vai se deixar pastorear pelo Deus que está nesse altar. Nesses dias também você participa da reunião online, como se estivesse na primeira cadeira. Deus, vendo a sua entrega, a sua sinceridade, Ele fará novas todas as coisas. Não esquece de deixar o like, porque aí você nos ajuda a evangelizar. Não esquece de se inscrever no canal e não esquece também de mandar essa mensagem, essa oração para três pessoas que Deus te lembrar aí agora, que Deus te fizer lembrar. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. E aí você vai ser bênção também para alguém. Que Deus abençoe. Com licença.